Olá, tudo bem com você? Bom, hoje eu quero falar especialmente com você que tem planos de vir para Portugal, já tem tudo preparado, de repente, já tem até data, até voo comprado para vir para Portugal em 2020. A minha opinião é, não venha para Portugal em 2020. A situação aqui não está fácil, assim como também não está no Brasil, e assim como não está em vários lugares do mundo. E, claro, hoje eu estou falando em Portugal, né, porque é onde eu moro e é com o público que eu me comunico, né, principalmente com o público que tem a vontade, tem o desejo, ou já está se planejando para morar em Portugal. E eu não vejo possibilidades de você conseguir começar a sua vida em Portugal ainda esse ano. Eu realmente não vejo. O desemprego é claro, aqui já começou a muitas pessoas serem despedidas, já vários postos de emprego já não estão abertos, já não estão disponíveis e a gente nem tem ideia de quando tudo isso vai voltar ao normal. A gente sabe que, principalmente para os imigrantes, para as pessoas que acabam de chegar em Portugal, as vagas de trabalho mais fáceis de conseguir, mais fáceis de conseguir, de repente, contratos de trabalho, para poder se legalizar, é sem dúvida as áreas do turismo, né, o que diz respeito à restauração e à hotelaria. Então, para trabalhar em restaurantes, para servir, para cozinhar, recepção de hotel, limpeza de hotel, esses são, vamos dizer assim, um grande nicho, principalmente dos imigrantes que chegam em Portugal. E essa é, infelizmente, a área mais afetada em Portugal nesse momento. Então, muitas pessoas que tinham, por exemplo, contratos a termo certo, ou pessoas que iam renovar o contrato, quando, normalmente, o contrato é feito a cada seis meses, ou, de repente, está em período experimental, essas pessoas foram praticamente todas demitidas. A não ser pessoas que já estavam mais tempo, já tinham um contrato já em andamento, um contrato, de repente, que não venceu, essas, assim, até podem ter continuado. Mas muitas pessoas, muitos imigrantes que tinham um contrato a termo certo, ou estavam em período experimental, muitos deles foram demitidos. Até porque muitas dessas empresas também vão acabar por fechar, e acabaram, ou vão acabar por fechar nas próximas semanas, ou nos próximos meses. Porque muitas delas são empresas pequenas, então, são mini e médias empresas, e que não têm a condição nem de entrar no lay-off. Muitas dessas empresas não têm condições de suportar o valor que tem que ser pago, por menor que seja o lay-off. Então, muitas dessas empresas vão, sim, fechar. E as vagas de emprego em Portugal vão, sim, diminuir. Até porque muitas dessas pessoas que foram também demitidas, acredito eu, pelo menos é o que eu acho, se tiver que haver uma recontratação, eu acredito que essas pessoas vão ser recontratadas antes de uma pessoa que acabou de chegar. Pelo menos é o mais lógico do que as pessoas que acabaram de chegar. Então, além dessa questão do desemprego, inclusive o ministro da Economia, ele disse no final de março, que é inevitável o encerramento de algumas empresas e a perda dos postos de trabalho devido à crise gerada pela pandemia. Se alentando a importância de pensar, desde já, em como apoiar a retoma. Então, assim, não sou eu que estou falando. Aqui é o ministro da Economia dizendo que muitos postos de trabalho vão ser deixados para trás, não vão mais existir e muitas empresas estão se enfechando. E quando tudo isso voltar, ela não vai voltar como era antes. Isso que a gente também tem que entender. As coisas ainda vão caminhar pouco a pouco até as coisas voltarem ao normal. Então, eu realmente não acho que esse ano é um ano para vir morar em Portugal. Por quê? Primeiro que não tem data para acabar. Dizem aqui que é provável que a quarentena vá até o final de junho, mas ninguém sabe se vai ser em junho, se vai ser em julho, se vai ser em agosto. E por mais que volte nos próximos meses, a coisa vai começar mesmo lá de baixo. A economia não vai se estabilizar. As coisas não vão voltar ao normal. As coisas vão começar mesmo muito lá embaixo. E eu acredito que nem em 2021 as coisas vão estar muito boas, mas com certeza vai estar melhor do que está agora. Então, eu acho que realmente 2020 não é o ano de você vir morar em Portugal. O país vai demorar. O país vai demorar. Os postos de trabalho que tinham já não vão mais existir. As empresas que tinham, algumas delas já não vão mais existir. Os aluguéis das casas vão acabar por ficar mais altos. Os postos de trabalho para novas pessoas que acabam de chegar não vão ser tanto quanto estava antes disso tudo acontecer. Porque Portugal estava indo muito bem antes de tudo isso acontecer. Então, tinha sim muitos postos de trabalho, principalmente na parte do turismo. Agora, com algumas empresas fechando, a gente não sabe se vai ter toda essa quantidade de postos disponíveis. E pronto, gente. É tudo uma incógnita. Ninguém sabe de nada. Então, pode ser que melhore daqui a três meses. Pode ser que melhore daqui a seis meses. Mas por mais que melhorar, nada vai voltar como era antes. Tudo vai começar a retomar muito lentamente. Então, a não ser que você tenha realmente um planejamento muito bom. A não ser que você tenha um planejamento financeiro realmente para sobreviver financeiramente com o dinheiro que você traga para Portugal. Pelo menos mais de um ano. Eu acho que realmente não é tempo de você vir para Portugal agora nesse momento do país voltando e vendo o que vai acontecer. Porque ninguém sabe como que vai acontecer. Ninguém sabe. Ninguém nunca passou por isso antes, né? Então, a gente não sabe como que Portugal... Pode ser que Portugal reaja muito bem. As coisas voltem mais rápido, né? Para o lugar. Mas a gente não sabe. Então, eu acho um risco muito grande você estar com tudo programado para vir para Portugal esse ano. Se eu estivesse no seu lugar, eu esperaria a poeira abaixar um pouquinho. Eu esperaria para ver como que o país está voltando. Eu esperaria para ver como está os postos de trabalho. Como que está a oferta de trabalho. Como que está o país. Para sim, marcar a data para vir para Portugal. Eu estou dizendo isso como uma pessoa que mora aqui. Como uma pessoa que está vivendo o que está acontecendo. E uma pessoa que quer o seu bem, né? Se, com certeza, se eu daqui a 3, 4 meses, 5 meses, não sei. Que isso tudo acabar. E eu ver, caramba, tem que ter muita oferta de trabalho. Meu Deus, realmente Portugal está com todo o gás e quer voltar mesmo. E as empresas estão contratando. O pessoal está com muita vontade. E as coisas realmente estão andando. E eu vou ser a primeira de vir aqui e falar para vocês. Gente, olha, afinal, aquilo que eu pensei lá não é bem assim. O pessoal está realmente contratando. Olha, se você puder, se já estiver tudo planejado, vem assim. Não tem problema nenhum. Então, com certeza, eu farei isso. Mas, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou observando. Eu acho, realmente, que esse ano não é um ano de imigrar para Portugal. Se você quiser vir para provar, para sentir, para conhecer, para fazer turismo. Ótimo. Assim que tudo isso melhorar, marque a sua passagem. Não antes. Acho que não vale a pena. Se você não tiver comprado, né? Se você não tiver comprado, espera isso tudo acabar para poder ter uma ideia, né? Porque ninguém sabe agora quando tudo isso vai acabar. Mas, realmente, para poder vir de Malicuia com o filho, com o papagaio, com o periquito. Eu deixaria para o próximo ano, tá? Essa aí é a minha opinião. E é isso, gente. Eu vou deixar aqui embaixo algumas reportagens falando sobre isso. Sobre a questão do emprego. Para vocês também lerem. E, de repente, se eu formar um pouquinho mais. E é isso, gente. Se precisarem de mim. Se precisarem de alguma ajuda. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Me siga lá no Instagram. Roboteiro de Mologa pelo Mundo Oficial. Pode me mandar direct. Pode tirar a dúvida que você tiver, tá? Eu estou aqui disponível para poder ajudar. E se tiver alguma dúvida, alguma questão. Pode deixar aqui embaixo que eu te respondo, tá bom? E é isso. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.